Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivaragão no plantão da informação. Hoje é dia 20 de junho, conhecido como quinta-feira. Estamos na avenida Senador Fernandes Távora, informando para você que segue as nossas redes sociais sobre um acidente envolvendo o carro e o VLT. Mais um acidente que ocorre em Sobral. O bom da história é que ninguém ficou ferido, graças a Deus. O acidente aconteceu aqui no cruzamento, quem vai em direção ao bairro Belchior. Esse veículo classic de placas NQV 8G87 colidiu com o veículo leve sobre os trilhos, o VLT. Identificação 5031, numeração 03. O bom da história, repetindo, é que ninguém ficou com ferimentos. A equipe da guarda municipal está no local realizando os trabalhos de praxe. O acesso ao bairro Belchior no momento está interrompido. As pessoas que têm que se dirigir ao bairro Belchior têm que seguir ali na avenida do Servidor, pela Coab 2. No momento, daqui a pouco fica tudo liberado para o trânsito. Fato ocorrido agora pouco aqui em Sobral. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais. Fato ocorrido na manhã de hoje em Sobral. A gente volta a lhe notificar a qualquer momento, com informações de Sobral ou da Zona Norte. Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivaragão, no plantão da informação. Hoje é dia 20 de junho, conhecido como quinta-feira. Estamos na avenida Senador Fernandes Távora, informando, para você que segue as nossas redes sociais, sobre um acidente envolvendo o carro e o VLT. Mais um acidente que ocorre em Sobral. O bom da história é que ninguém ficou ferido. Graças a Deus. O acidente aconteceu aqui no cruzamento, quem vai em direção ao bairro Belchior. Esse veículo classic de placas NQV 8G87 colidiu com o veículo leve sobre os trilhos, o VLT. Identificação 5031, numeração 03. O bom da história, repetindo, é que ninguém ficou com ferimentos. A equipe da guarda municipal está no local, realizando os trabalhos de praxe. O acesso ao bairro Belchior, no momento, está interrompido. As pessoas que têm que se dirigir ao bairro Belchior, têm que seguir ali na Avenida do Servidor, pela Coab 2. No momento, daqui a pouco, fica tudo liberado para o trânsito. Fato ocorrido, agora pouco, aqui em Sobral. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais. Fato ocorrido na manhã de hoje, em Sobral. A gente volta a lhe notificar a qualquer momento, com informações de Sobral ou da Zona Norte.